Pessoal, tem um diretor do Banco Central que falou que ele vai saber de tudo que você tem na sua carteira Bitcoin, quanto que você transaciona, pra quem que você manda, de quem que você recebe, que eles vão contratar uns médiuns lá que vão psicografar as transações tudo, viu? Pode ter certeza, hein? Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Pereira e Globolixo Sem Credibilidade. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, os bancos centrais estão preocupados com essa questão de Bitcoins e criptomoedas de forma geral. E a gente sabe que a preocupação deles é meramente pela questão deles perderem o controle sobre o dinheiro, né? Isso vai ser a coisa mais dolorosa para o Estado nos próximos anos. Certamente é uma coisa muito preocupante pra eles. E é lógico que eles não iriam falar isso, né? A gente está preocupado que a gente não vai poder mais roubar você através da inflação. Eles não vão falar isso, né? Eles vão falar coisas bonitinhas, do tipo, ah não, lavagem de dinheiro, corrupção, temos que evitar, então vamos dar um jeito, né? Então, o que saiu da notícia aqui é que o diretor de relacionamento do Banco Central, Maurício Moura, falou que não estão contentes com o anonimato das transações envolvendo Bitcoin e criptomoedas. estão debatendo com profissionais de proteção de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, que o Banco Central vai dar um jeito pra evitar que os brasileiros ocultem transações com criptoativos. Repara, né? Ou seja, a preocupação deles, no final das contas, é o pessoal usar Bitcoin. Por quê? Porque eles perdem o poder de imprimir moeda e roubar toda a população ao mesmo tempo desse jeito. Então, eles não querem isso, mas eles não podem falar isso, porque fica chato, né? Tem que admitir que eles roubam diariamente a população imprimindo dinheiro pra causar inflação e assim eles roubarem mais grana. Então, no final das contas, o que tá acontecendo aqui é que eles vão falar, não, ah, por quê? Crimes, são cometidos crimes com Bitcoin. Então, a gente tem que saber pra onde é que passa cada moeda, cada coisa. Porque, lógico, no momento que eles souberem de quem vai pra quem cada Bitcoin, fica muito mais fácil eles taxarem, cobrarem impostos, esse tipo de coisa, né? Pois bem, até desestimular as pessoas a usarem. Bom, o que que vai acontecer, né? Hoje em dia você já tem uma regra nas exchanges brasileiras que as pessoas têm que ser identificadas para negociar criptomoedas, né? Isso nem sempre foi assim. Eu, quando eu comprei Bitcoin a primeira vez, você cadastrava, fazia um cadastro, começava a comprar, não tinha que fazer registro nenhum. Mas eles, justamente pra ir nesse caminho, né, de proibir mais coisas, eles proibiram nas exchanges de fazer do anonimato. Ou seja, você tem que se cadastrar lá, tem que usar o nome, coisa e tal, esse tipo de coisa. Veja, isso é fácil deles implementarem, por quê? Porque essas grandes corretoras, elas têm uma sede, tem um lugar que é a corretora, a maior parte delas tem o CNPJ, coisa e tal. Então, no final das contas, não tem como eles evitarem esse tipo de coisa, o governo manda, se eles não obedecerem, o governo vai dar um chutão na porta e pronto, né, acabou, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem a Binance, que não tem escritório no Brasil. Ainda assim, ela, por política, faz também o KYC, né, que é o Know Your Customer, ou seja, ela pede identidade, esse tipo de coisa. Então, hoje, quando você compra bitcoins naquela corretora, a corretora sabe quem é você. E qual que é a ideia do Banco Central? Ah, você mandou o bitcoin da corretora pra um outro lugar? Ah, não vai poder, só vai poder mandar pra carteiras que são identificadas, que eles sabem a identificação daquela carteira. É exatamente o que eles estão fazendo na União Europeia. A União Europeia tá planejando banir carteiras anônimas até 2024. Ou seja, hoje, se você quiser ter uma carteira de bitcoin, tem várias formas. Uma carteira privada, você instala na sua máquina, ou no seu celular, né? Eu aqui nessa máquina, eu tenho uma Atom Wallet. Essas carteiras que eu tenho aqui nessa máquina são só pra teste que eu uso, então raramente tem alguma coisa aqui. Quando eu tenho, é só pra fazer um testezinho. A Atom Wallet é só carteira mesmo, então ela não guarda o nodo completo. Eu tenho também um nodo bitcoin completo aqui, um full node que guarda todas as transações do mundo da época do bitcoin. Desde o início do bitcoin. E também tem umas carteirinhas aqui, também só de brincadeira, só pra testar. Tem carteiras pra celular e coisa e tal. Aqui tem a Metamask também que eu uso, que é uma carteira para o navegador e coisa e tal. Você quer saber quais são as boas carteiras? Como escolher uma carteira pra você? Vai aqui em bitcoin.org e choose your wallet. Escolha a sua carteira. Tem em português aqui também. Português do Brasil. Escolha a sua carteira. Aqui tem todas as dicas pra você escolher a melhor carteira pra você. Isso é uma carteira privada, é uma carteira anônima. Pra você instalar uma carteira dessa na sua máquina ou no seu celular, você não precisa dar nome, endereço, telefone, nada. A sua carteira é identificada por um número que é criado no momento que a sua carteira é criada. Tipicamente, esse número é representado por 12 ou 24 palavras, dependendo da carteira. Eles pedem pra você anotar essas palavras que, na verdade, isso daí é a sua carteira. É o número da sua conta, digamos assim. Você precisa guardar aquilo ali e precisa ficar em segredo. Se as pessoas souberem aquele número, essas 12 palavras, elas conseguem acessar a sua conta também. Então é totalmente privado isso. O que a União Europeia tá querendo fazer, na verdade? Ela tá querendo proibir esse tipo de coisa. Não pode ter esse tipo de carteira. Só pode ter criptomoedas entre corretoras. Porque daí, como cada corretora já tem aquele processo de KYC, todo mundo já sabe quem que é todo mundo, eles conseguem rastrear todas as ligações, todas as transações feitas. O problema desse tipo de coisa é que já tem muita carteira anônima por aí. E carteira anônima, é muito fácil você mandar a Bitcoin pra outra carteira anônima e não tem como rastrear esse tipo de coisa. No final das contas, existem até mecanismos no próprio Bitcoin pra você embaralhar a Bitcoin de forma a ninguém saber de onde veio, pra onde foi o Bitcoin. Inclusive, com a nova atualização que vai vir em novembro do Taproot no Bitcoin, o nível de anonimato vai ser muito mais simples se você usar a Lightning Network. Você vai ter um nível de anonimato muito maior. Você pode comprar coisas, gastar Bitcoin, sem indicar de onde é que veio aquele Bitcoin, aquela carteira onde você comprou. Então, no final das contas, é lógico que os governos vão fazer de tudo pra proibir carteiras anônimas, pra identificar condição de anonimato, não será opção, não sei o que lá, não pode. Todo mundo tem que dizer pra onde é que foi, de onde é que veio o Bitcoin, coisa e tal. Mas, na prática, o governo não tem como implementar isso, por mais que ele queira. Veja, ele pode até implementar da seguinte forma. Se você comprou o Bitcoin numa corretora e mandou esse Bitcoin pra alguém, pra uma conta, o governo pode perguntar, vem cá, mas pra onde é que foi esse Bitcoin? Ou pode até estabelecer uma regra a partir daí, que toda vez que o dinheiro sair da corretora, você comprou o Bitcoin numa corretora, na Binance, ou na Coinbase, na Mercado Bitcoin, quando você mandar esse Bitcoin pra algum lugar, você tem que dizer pra quem você tá mandando, botar o CPF da pessoa que você tá mandando, ou coisa do gênero. O problema desse tipo de coisa é que isso vai matar as corretoras, porque no momento que você tiver que fazer essa identificação toda, isso vai ser uma dor de cabeça do caramba. Muito melhor você comprar peer-to-peer. Veja, tem corretoras peer-to-peer por aí, a Binance tem lá corretora, peer-to-peer, mas quando eu falo peer-to-peer, não é corretora peer-to-peer. O que eu falo peer-to-peer é você com outra pessoa. Existem pessoas por aí que fazem esse tipo de negócio, que compram Bitcoin, que vendem Bitcoin, você compra com essas pessoas e pronto. Nessa situação o governo não tem controle, ninguém fica sabendo, e o Bitcoin já nasce anônimo, não tem como ele rastrear isso daí. É o que mais acontece por aí. E você tem até mecanismos como a BISC, que são uma exchange descentralizada, mas essa é descentralizada mesmo. Você instala na sua máquina, ela entra em contato com as BISC rodando nas máquinas de outras pessoas, então você consegue comprar Bitcoin, consegue comprar esse tipo de coisa, mesmo sem passar por uma corretora de verdade, né? Então, no final das contas, é isso daí. O governo quer, lógico que quer. Lógico que vai baixar lei proibindo carteiras, vai baixar lei proibindo anonimato, vai baixar lei proibindo um monte de coisa, rabiscar um monte de coisa no papel. Na prática, não vou conseguir. Essa que é a beleza da coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado.